Depois de milhares de anos, na verdade alguns meses, vocês me pediram muito, muito Volta com os piores comentários, os melhores comentários de Minecraft e das coisas Gente, estamos aqui pra entregar o que vocês pedem nesse canal Então o tema do próximo vídeo você já fala aqui embaixo porque, né, o tempo é curto Falando nisso, mano, esse aqui é um dos últimos vídeos talvez de piores comentários de Minecraft E de qualquer coisa relacionada ao público infantil Porque não sei se vocês sabem, daqui a 3 ou 4 meses vão entrar em vigor as novas regras aí De monetização e outras coisas que eu não fiquei sabendo Porque meu canal não é infantil, então não fui muito atrás Mas o que eu sei é que não vai ter mais comentário vídeo infantil Não vai ter mais monetização específica lá Então, se não vai ter mais comentário, como é que eu vou ler os comentários de Minecraft? Então vamos aproveitar esse, que é um dos últimos vídeos, talvez o último E deixar o like, se inscrever no canal E dar essa força porque eu tô com essa touca muito quente aqui por vocês O que eu não faço por vocês? Tipo, ninguém pediu a touca, eu botei porque eu sou idiota mesmo Então vamos lá pros comentários enquanto eles existem ainda, né? Porque nunca se sabe o dia de amanhã Vai! Alguém de 219? Ele é o filho de um soldado do Império Romano Que tá assistindo o YouTube lá no passado, de alguma maneira E ele tá se sentindo muito sozinho Então ele comentou Alguém do ano de 219 também pra me ajudar Porque ninguém entende o que eu falo Ninguém entende minhas brincadeiras Ninguém entende como é que é ter um pai que é o soldado romano Lutando pelo Império E arrumando briga com muitas pessoas no mundo Então gente, vamos mandar um beijo, um abraço Comenta aqui embaixo o nome da sua tia Porque isso ajuda aos soldados Na verdade o filho dos soldados, que é esse moleque A ficarem com a vida muito melhor Força, filhos de soldados do Império Romano do ano de 219 Authentic, traz mais vídeo de política e ladrão Política e ladrão Mas político não é a mesma coisa que ladrão? Fica aí a questão Nossa, até rimou Faz o trem Da série comentários de Minecraft Que você pode ver também comentários de página de política Os caras falando pro político Agora que você foi eleito Faz o trem pra nós aí O cara falando Faz o trem Ou talvez ele seja mineiro Aí é muito mais abrangente ainda Porque ele fala Faz o trem Mas o que é o trem? Minas Gerais é tudo Isso aqui é um trem Isso aqui é um trem Faz o trem Isso aqui é um trem também Isso aqui é um trem Tudo isso aqui é um trem Isso aqui é um trem também Entendeu? Menos o trem O trem é locomotiva Mentira, é trem também É, é, Altentec Altentec Manutenção de aparelhos eletrônicos e celulares Autênticos Faz a esconde-esconde com desface Chora Sorri E sorri mais um pouquinho Não é disfarce, tá? Você confundiu Você achou que a pessoa escreveu errado? Não, não Ela escreveu certo É dez faces Dez Dez Faces Certo Então ela quer que a pessoa faça esconde-esconde Com várias pessoas Pelo menos dez amigos Um móvel, né? Se for contar com o autêntico em si Gente, entendeu? As pessoas que comentam em Minecraft Pensam na frente da gente Então a gente tem que dar um Trabalhinho a mais pra raciocinar, né? Então vamos lá Wilzy E se você ver faz uns jaze na vila do velho oeste Traz o cowboy Ou talvez você se pode inventar um menino que veio do deserto e lutou contra o papai Lazer do mal e depois do bem Ah, e pode mostrar meu nome em vídeo se você ver e gosta da ideia Gente, calma aí Você entendeu isso? O cara acabou de fazer um pedido astronômico Eu vou explicar pra vocês, né? Porque eu tô aqui pra decifrar Primeiro Se você não entendeu Você é burro Não, eu tô brincando Eu tô Se você não entendeu Vem comigo Ó, vamos decifrar por partes então Certo? Então vamos lá Se você ver Faz uns jaze na vila do velho oeste Então esse cara aqui pediu pra você construir uma jaze arruda Essa menina aqui que apareceu na fazenda, certo? Ele quer que vocês coloquem ela na vila do velho oeste Pra trazer o cowboy, certo? Porque provavelmente a jaze, ela vai atrair um cowboy pra vila Porque ela é uma pessoa que desperta amor nos cowboys, eu suponho, né? Pelo menos eu acho que é isso E aí ele dá uma segunda opção pra você, certo? A segunda opção é Você pode inventar o menino que veio do deserto E lutou contra o papai laser do mal E depois do bem Você sabe o que é o menino que veio do deserto E lutou com o papai laser do mal e depois do bem? É o Luke Skywalker O cara do Star Wars Aqui, olha, é a minha camiseta Eu sou especialista em Star Wars Por isso que eu tô dando essa resolução pra vocês, certo? O Luke Skywalker, ele veio do deserto E ele lutou contra o papai laser do mal Que é o Darth Vader E depois do bem Porque o Darth Vader no final tem a redenção e vira do bem Mano, você entendeu? Gente, nossa Meu, você se inscreve no canal aí Porque essa foi muito longe Mas vamos pra próxima Para recuperar vida é só morrer Entendeu? Gente, calma Não, vamos pensar juntos aqui, certo? Para recuperar vida é só morrer Como é que você recupera a vida? Se você está desperdiçando ela morrendo Você está vivendo ou apenas sobrevivendo? Porque se você está apenas sobrevivendo Pra você recuperar a vida É só você morrer Entre aspas, tá? Não é literalmente morrer É só você morrer e renascer A sua mente E você começar a explorar novas coisas da sua vida Que você teria medo de fazer Porque você acharia que você estaria morrendo Mas na verdade Você aí sim vai começar a viver Você vai recuperar os anos perdidos Então, você está vivendo ou apenas sobrevivendo? Para recuperar a vida Você precisa morrer Mas não literalmente Fiquem vivos Morram aquele ser cinza tedioso E renasçam como pessoas coloridas Maravilhosas com a mente pra cima É isso que ele quis dizer É isso, é isso Hashtag não Tem o número da pizza do gari Levar um pouco doentinha e carinhosa Não tem a pizza do gari Hashtag não ainda, né? Levar um pouco doentinha e carinhosa Gente, eu confesso que eu fui um pouco surpreendido pela pizza do gari Sabe o que é? É que assim, o gari ele trabalha o dia inteiro Grande abraço, garis Vocês limpam as ruas da cidade Que esses porcos sujam, certo? Então valeu, garis Quando o gari chega cansado em casa Pô, é legal bater uma pizza, né? O cara tá cansado, tá com fome, né? E aí tem aqui Um pouco doentinha e carinhosa Por quê? Porque, meu Às vezes, né? O gari chegou em casa cansado E a filha dele tá lá Um pouco doentinha e carinhosa, né? Doentinha porque talvez ele tenha pego ela no colo Com a luva do trabalho, né? Que ele ficou lá limpando E talvez passou uma infecção Mas ela tá carinhosa Então essa é a verdadeira mensagem por trás do comentário Se eu consigo entender É uma questão de compreensão do ser humano Do próximo Pra você respeitar e amar os garis E, se possível, der pizza pra eles Levarem pra filha deles Doentinha e carinhosa É isso aí O Brasil é mais super melhor do mundo Só perde da Alemanha Perde da França E perde Itália e Minecraft Família Olha, eu acho que o Brasil Não é o mais super melhor do mundo Se ele tá perdendo de tanta gente assim, meu amigo Como é que você me fala isso? Não, peraí Vamos tentar entender o que ele quis dizer aqui, né? Obviamente ele tá falando de seleções de futebol, né? Porque aqui nós temos A derrota que o Brasil sofreu da Alemanha A derrota que o Brasil sofreu da França A derrota que o Brasil sofreu da Itália E a derrota que o Brasil sofreu do Minecraft Família, né? Pra caso você não saiba Minecraft Família, Futebol Clube É um time novo que tá surgindo aí Vai se lançar no campeonato em 2039 Mas o Brasil já perdeu Por quê? Nós tivemos comentários do passado, certo? E esse aqui é um comentário do futuro Se você consegue entender Aqui nesse canal nós temos viagens temporais O tempo é uma coisa da sua cabeça Não da minha Faz aí os cálculos aí pra você ver, ó O Brasil perdeu da Itália nos anos 90 Não sei qual ano que foi França foi em 98, que eu lembro Alemanha, 2014, né? O 7x1 Agora o Minecraft Família, Futebol Clube Vai ser daqui a... Esses anos aí que eu falei no começo Tá certo Só não vou falar de novo Não é porque eu não lembro É porque eu não gosto de repetir as coisas, tá bom? Badeira! Barzil! Gente, você pode achar, talvez, né? Como eu peguei de um vídeo de futebol no Minecraft O cara quis dizer bandeira do Brasil Mas não é Não é Sabe o que é? Vou falar pra você É uma denúncia As queimadas da Amazônia Badeira! Ele tava meio gripado Ele falou A badeira A badeira aí A badeira Barzil Ele quis associar, na verdade, a barzinho Certo? É como ele tava gripado Ele não conseguiu falar direito Então por que barzinho? Qual que é o mistério do barzinho? Vamos lá Barzinho Qual que é a primeira coisa que você associa a barzinho? Álcool Qual que é a primeira coisa que você associa a álcool? Fogo Badeira Fogo Fogo na Amazônia Denúncia Ai, Brasil Fogo na Amazônia, cara Não dá, né, irmão? Eu comecei no um episódio Eu também Eu no três Pulei o um e o dois Gente Vocês estão vendo que aqui nós temos uma congregação de pessoas super dotadas É porque o cara começou no primeiro episódio Meu O cara já é rebelde aí Quem que começa a assistir alguma coisa no primeiro episódio, né? Fala Ninguém, cara O cara é rebelde Aí o outro apareceu muito surpreso e falou Cara Eu também Eu também comecei o primeiro episódio, cara Me dá um abraço Nós somos únicos na vida Aí chegou o outro Cara genial Eu no três Pulei o um e o dois Putz, mano O cara pulou dois episódios e começou no terceiro Não, gente, peraí Isso aí é o rei dos malandros Ele é tão malandro Que ele não precisa seguir o sistema de começar do começo Ele pode começar pelo último episódio E ir assistindo ao contrário Que pra ele vai tá bom O cara é demais Gente, calma aí Um momento Uma pausa nos comentários Que eu vou mostrar um vídeo pra vocês Que eu recebi da minha namorada E eu quero que vocês mandem pra namorada de vocês Ou namorado Ou pra pessoa que vocês querem namorar Porque eu sei que vocês vão conquistar Seja ela fã de Minecraft ou não Assista esse vídeo comigo Olha lá Eu não sei porque Minecraft ainda pergunta o nome do meu mundo TNT Boom Se tá na cara que meu mundo é você Mano Eu até me emocionei aqui Eu lacrimejei por dentro, tá? Que minha lágrima ela nasce pra dentro Aí não deu pra ver no vídeo Bom Deixa o like aí Se inscreve Compartilha com os amigos Que tem saudade desses vídeos de piores comentários E Recomende qual pode ser o próximo tema Ou a próxima coisa que eu posso ver aqui também no canal Fala aqui embaixo Manda no Twitter Nas redes sociais aí Sinta-se livre Mas me recomende coisas por favor Que eu estou precisando de Ideias e temas Que eu quero fazer mais vídeos pro canal Beleza? Então é isso aí galera Muito obrigado Até a próxima e falou Uau